Olá a todos, sejam bem-vindos à minha review da Phoenix PD35. Filosofia de uso. Como todas as lanternas, esta serve para iluminar coisas. Devido às suas dimensões e peso, não a considero uma boa opção para trazer no bolso para a utilização no dia-a-dia. Para esta utilização, a Priom P2 é uma muito melhor opção. Considero-a, no entanto, uma excelente opção como luz de emergência, em caso de falha de energia, ou numa emergência rodoviária para trocar um pneu em caso de furo à noite. Esta lanterna pode também ser usada como arma de defesa. Está provado que 70 ou mais lumens provocam cegueira temporária num ser humano. A PD35, no modo mais alto, debita 850 lumens. E por causa disto, pode ser usada numa situação de defesa pessoal, permitindo-nos cegar temporariamente o adversário e fugir de uma situação complicada, ou defendermos-nos de outro modo. Como tem memória do último modo usado, se a desligarmos no máximo, sabemos que ela irá debitar 850 lumens ao ligar. A PD35 mede 139 milímetros de comprimento, 25,4 milímetros de diâmetro e pesa 87 gramas. Na caixa, para além da lanterna, vem o rings extra, uma cobertura de borracha para o botão de ligar e desligar, uma bolsa de transporte e o manual de utilização. O LED que dá a alma a esta Fenix é o CRI XML2U2. Este é um LED extremamente potente, havendo fabricantes a extraírem mais de 1000 lumens deste diodo. Claro que todos estes lumens consomem muita energia e as pilhas normais não conseguem alimentar estes LED de alto débito. Esta lanterna é alimentada por duas baterias CR123A de 3V, ou por uma bateria recarregável 18650 de óis de litio. Esta necessidade de baterias especiais pode ser uma desvantagem, pois estes tipos de baterias não se encontram tão facilmente quanto as AAA ou as AA. Apesar disto, as pilhas CR123A são relativamente fáceis de encontrar e não descarregam facilmente se não forem usadas. Nenhum de nós aqui no Piratizes tem experiência com as pilhas CR123A. Nós temos preferência pelas baterias 18650 recarregáveis. Apesar de um de nós ter experiência com baterias e carregadores não protegidos contra sobrecargas, não vamos falar nestes nem os vamos recomendar por serem potencialmente perigosos. Apenas recomendamos baterias protegidas e carregadores compatíveis. As baterias que usamos nas nossas lanternas são CENIBOR de 3100 mAh e EGLTAC de 3400 mAh. As CENIBOR aguentam cerca de um ano sem perder a carga. Não temos dados relativos às EGLTAC. O carregador usado para carregar as baterias é o Nightcore E4, que permite carregar de forma inteligente quase todos os tipos de baterias existentes. Aproveito para deixar um aviso relativos às baterias UltraFire e Trusted Fire. Estas baterias não protegidas apresentam valores mais altos de mAh do que as baterias de qualidade e preços muito menores. Isto pode parecer apelativo, mas diversos testes efetuados por outras entidades indicam que se tratam de baterias de má qualidade que podem explodir e causar danos pessoais em materiais. Testámos uma UltraFire completamente carregada na Phoenix PD35 e esta apenas ligou nos modos mais baixos, não conseguindo atingir o modo alto e turbo. A UltraFire não teve quaisquer problemas quanto colocada numa lanterna barata de fábrica chinês. Testámos outras baterias Ultra e Trusted Fire com resultados inconsistentes. Em alguns casos não notámos diferença face às baterias de qualidade, noutros conseguimos usar todos os modos da PD35, mas notámos menos intensidade de luz. Em relação às baterias, recomendamos o uso de baterias de qualidade com proteção e desaconselhamos o uso das UltraFire e da Trusted Fire de baixa qualidade que produzem resultados imprevisíveis nestas lanternas. No modo Eco, esta lanterna debita 10 lumens durante 140 horas. Isto pode parecer pouco, mas na realidade dá-se demasiada luz para o modo mais baixo. Acho os 2,2 lumens que a Periom P2 produz ideais para pequenas tarefas e longa duração. No modo baixo, esta PD35 produz 45 lumens durante 29 horas. No modo médio, produz 740 lumens durante 7,75 horas. No modo alto, produz 450 lumens durante 2 horas e meia. E no máximo, produz 850 lumens durante 1 hora e 1 quarto. Esta lanterna tem dois botões. O botão de ligar e desligar, que fica na base da lanterna, e o botão de modo, que fica na parte frontal. Circulamos pelos vários modos, carregando uma única vez no botão de modo. Se mantivermos este botão premido, acedemos ao modo Strobe. A Fenix indica que no modo máximo, o feixe desta lanterna atinge uma distância de 185 metros. Mas diversos especialistas dizem que se deve considerar apenas metade do valor indicado pelas várias marcas, para se obter um valor mais aproximado da realidade, o que no caso desta PD35 ronda os 92 metros. Nos testes que fiz, consigo ver a luz refletida nos sinais de trânsito a mais de 400 metros de distância. O seu feixe ilumina umas árvores a 120 metros de distância do sítio onde faço os testes. Infelizmente, a câmera do iPhone não capta a luz a esta distância. Para pôr as coisas em perspectiva, podemos comparar esta PD35 com a gigantesca Maglite 3D, que é várias vezes maior. Sim, o 3D quer dizer que leva 3 pilhas de E, das grandes. A Maglite produz apenas cerca de 70 lumens, ou seja, 12 vezes menos do que a PD35 debita. A única vantagem da Maglite se faça a PD35 é como arma de impacto. A qualidade de construção merece sim, numa escala de 1 a 5. É construído integralmente em alumínio aeronáutico, de qualidade irrepreensível. Como por todas as normas IPX8, o que quer dizer que é resistente a quedas até uma altura de 1 metro e à imersão até 3 metros de profundidade. A Phoenix dá a garantia de 2 anos a todos os componentes. A ergonomia merece 4 em 5, só não merece o 5, porque não se segura na vertical, permitindo iluminar uma área fechada como se fosse uma vela. Quanto à facilidade de utilização, esta lanterna merece também o 5 em 5. A lanterna liga-se sempre no último modo usado e é muito fácil navegar pelos vários modos, recorrendo ao botão secundário. Apesar de ser cara, considero que tem uma boa relação qualidade-preço. Não consigo encontrar no mercado nenhuma outra lanterna tão pequena, leve, potente, bonita e bem construída. Merece 4 no campo do valor. Só não merece o 5, porque existem concorrentes tais como a TrueNight TN12 de 2014, com características muito semelhantes e preço mais baixo. Considere o seu design bastante apelativo, classifico-o também com 5 numa escala de 1 a 5. A classificação final resulta num merecido 5 em 5. A única coisa negativa que lhe aponte é o preço, que é algo elevado face à concorrência. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, por favor partilhem-a nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. Se gostaram da gente, estou da gente que de plateia?